Como é que é maldinha? Tudo bem? Daqui quem fala é o Ginaito, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje estamos aqui com o segundo vídeo das folhas de factos para a atualização do Entre os Mocos Estamos aqui carregados com milho e tomate e vamos apresentar hoje a nova fábrica que vai vir agora aí na nova atualização Ok malta? Ou isto não se arrasta? Aham, não vai malta, tem que se engatar e comprar aí outra máquina Deixa eu ver o que é que posso comprar aqui Vai ser mesmo esta E como eu estava a dizer vamos então apresentar a segunda fábrica aqui da atualização do Entre os Montes Uma nova fábrica que virá agora na próxima atualização Ok malta? Vamos lá então Vamos ali o nosso revoque carregado E siga E vamos para lá então Olá chicares, já vamos ver então qual será a fabricinha que vai vir aí nova aí na atualização do Entre os Montes Várias fábricas vão vir vários pontos de venda Vários pontos de venda Nós mostramos na última Na última No último vídeo O A fábrica de paletes Hoje vamos estar a mostrar-vos outra Fabriquinha, ok? Por isso Antes de mais nada Não se esqueçam de deixar o likezinho aí no vídeo Subscrever o canal se não são subscritos E ativar o sino das notificações para estarem atentos a todas as notificações aí do canal, ok malta? Vamos lá então Nós vamos tentar adicionar algumas fábricas novas, algumas coisas novas que Ainda não há E trazer aí algumas coisinhas porreiras aí para Para dar mais cera ao mapa entre os montes, ok malta? Como podem ver a fábrica aí já foi arranjada, já está funcional E mais alguns erros vamos estar aí a corrigir também Mas temos que ir com calma Esta atualização vai ser uma atualização já bem generosa Bom malta, estamos então aqui a chegar à fábrica A fábrica é esta É uma fábrica de enlatados, ok malta? Estar aqui a entrar Vamos para a parte de trás Vamos comprar aqui a fábrica Aqui também, ok E vamos lá descarregar então aí o material Não sei se descarrega direto ou se não deixa-me ver Está a descarregar Vamos aqui atrás para descarregar aqui Os tomates não estão a descarregar Qualquer Descarregar Bom Um 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 Bastantes paletes de tumerradio, mas vamos puxá-los para cá, não há espaço, não há espaço, há espaço para tudo. As mais parecem maçãs que tomates. Bom esta fábrica o que é que ela faz, vai-nos enlatar tomate e milho, que é bem bem todo. Vocês podem fazer só de milho, podem fazer só de tomate, podem fazer daquilo que quiser. As duas opções separadamente, por isso vocês podem estar a fazer as duas coisas em separado. Bom, vamos avançar ali a nossa carrinha. E vamos avançar aqui um bocadinho o tempo para ver se começa. Já está a spawnar. Não sei se aqui o nosso rebote carrega automaticamente, se não. não, acho que só carrega produtos da fazenda, se não me engano. Por isso vamos avançar e vamos inserir as paletes cá dentro manualmente. Aqui está, como podem ver, o tomate e o milho. vamos avançar. Vamos pegar assim. Isto aqui, se vocês querem simular não devem fazer isso. produz muito esta fabrica como podem ver. Não faz mal, também é só para nos mostrar aqui o alfabeto a funcionar. E aí está, vamos ver se ainda conseguimos meter outro, por cima não cabe, acho, vale a pena estar em inventar, porque não cabe por cima, vamos levar outra, assim, aqui. Bom, vamos levar só, vamos lá então, fechar ali e vamos ver aqui então onde é que se vende o tomate. Tomate, vamos pedir aqui abaixo e também molho de tomate no supermercado e milho no supermercado. Ok, vamos lá então, para ver o resultado que esta fábrica dá. Vamos lá. Vamos lá, estamos chegando à cidade. Vamos lá, estamos chegando. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.